O item de número 4, processo número 48500-0939-2012-10 Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Distribuição S.A. CEMIG-D Em face da resolução homologatória número 1507 de 2013 Que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente Fixou as tarifas de uso de sistema de distribuição, as tarifas de energia e deu outras providências Relator, diretor José Jurosa, para encheitar também a pedido de sustentação oral Em 5 de abril de 2013, a diretoria da ANEL aprovou o resultado definitivo da terceira revisão tarifária periódica da CEMIG-D Objeto da resolução homologatória 1507 da mesma data Contra a referida resolução, a CEMIG-D apresentou o pedido de reconsideração Solicitando em síntese que fosse considerado os seguintes pleitos de valores Primeiro, proporcionalização do subsídio na ordem de pouco mais de 10 milhões de reais A perda de receita provocada pela modificação de regulamentação na tarifa e mudança do acesso ao consumidor rima industrial Pouco mais de 3 milhões e 200 mil reais O cálculo do saldo da CVA, quase 25 milhões A apuração da CVA de rede e base, considerando os gastos adicionais com o EUSTE, quase 9 milhões O subsídio concedido aos consumidores livres, pouco mais de 725 mil reais As perdas técnicas e não técnicas, o coeficiente de variação do cliente ou do ramal O coeficiente de variação dos transformadores urbanos e rurais, IBT O coeficiente de variação do circuito de baixa tensão e alteração de metodologia para o cálculo das perdas técnicas E a definição de percentual de perdas não técnicas A base de remuneração, considerações sobre a base incremental, base blindada e obrigações especiais Além disso, quanto à demanda no SAMP, verso realizado, revisão do mercado com expectativa aproximada de revisão de receita da ordem de 27 milhões E a possibilidade de migração dos clientes A4 para A2 com perda ao longo do ciclo ainda não estimado Estado a se manifestar sobre o assunto, a SRA, após receber subsídios da SRD e da SFF Recomendou alterar de 3.06 para 4.91 Resultado da terceira revisão tarifária da SEMIG-D, conforme nota técnico, 91-2014 É o relatório A primeira sustentação oral será feita pelo Sr. Wanderson Rodrigues da Silva Representante da SEMIG-Distribuição S.A. Não está presente A outra pedida de sustentação oral Que foi feita pelo, por sua excelência, o deputado Welton Prado Boa tarde a todos e a todas Gostaria de cumprimentar todos os diretores O procurador, diretor-geral, Romeu Rufino Eu vou ser breve Eu gostaria de solicitar a suspensão administrativa do pleito da concessionária SEMIG Em função do descumprimento dos prazos estabelecidos na nota técnica 129 de 2011 a Lei nº 8.631. Gostaria que, inclusive, esse pleito fosse consignado em ata. O nosso posicionamento é que o processo está viciado e é muito semelhante ao processo do Mato Grosso do Sul, que eu queria parabenizar o deputado Marcos Tradi, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal do Mato Grosso do Sul, que decidiu, por liminar, suspender o processo da Enersul. Inclusive, um dos pontos acolhidos foi que a ANAEL não disponibilizou informações que justifiquem o aumento da tarifa pretendida pela Enersul no prazo de 45 dias antes do reajuste tarifário anual. Nesse sentido, nós solicitamos a todos os diretores, ao procurador, a suspensão administrativa do pleito da CEMIG. Se assim a Agência Nacional não compreender, nós vamos tomar todas as providências legais cabíveis, da mesma maneira que ocorreu no estado do Mato Grosso. Além disso, nós apresentamos mais três contribuições que, se for suspenso, pode ser analisado posteriormente. E se não for, poderia, inclusive, nós solicitamos a consideração. A CEMIG solicitou um aumento, ao nosso ver, abusivo, absurdo, de 29,74, um aumento totalmente surreal. Já é praxe, inclusive, dessa companhia, desde 2006, inclusive, queria rapidamente colocar aqui os números. Em 2006, a CEMIG pediu um aumento de 24,5%, a ANAEL autorizou 5,16%. Em 2007, ela pediu de 20,88%, a ANAEL autorizou de 6,5%. Em 2008, a CEMIG novamente manteve o pedido em torno de 20,88% e teve, na revisão tarifária, uma redução de 17%. Em 2009, a CEMIG pediu um aumento de 31,79% e teve um aumento de 4,87%. Em 2010, de 7,70%, teve uma redução de 1,48% e média, principalmente o que eu estou considerando é os índices consumidores residenciais. Em 2011, ela pediu um aumento de 13,43%, foi autorizado um aumento de 6,61%. Em 2013, de 11,23%, teve um aumento de 4,99% e agora solicitou de 29,74%, sendo que 69% desse pleito está considerando o uso das térmicas, que isso, inclusive, já foi solucionado por um aporte, por uma portaria, que todos aqui têm conhecimento, do governo, que vai ser diluído ao longo dos cinco anos. Então, praticamente 70% do pedido do pleito da CEMIG já tem que se deixar de ser considerado automaticamente, justamente por causa dessa portaria, porque foi feito antes da assinatura do decreto. A segunda contribuição é o dos valores cobrados a mais, indevidos ao consumidor, inclusive reconhecido, inclusive por o senhor Davi, inclusive audiência recente na Câmara dos Deputados. Entre julho de 2011 e julho de 2012, as distribuidoras romperam contratos mais baratos de energia e utilizaram contratos com energias mais caras para justificar um aumento mais forte. Torna-se urgente que a definição das tarifas seja considerada um erro no reajuste das tarifas, que causou um prejuízo de 1,4 milhão aos consumidores de Minas Gerais, inclusive esse erro reconhecido também pelo Tribunal de Contas da União, é o terceiro erro, mais uma vez os consumidores ficam prejudicados. Então, assim, nesse sentido, apresento as contribuições, mas solicito ao presidente, aos diretores e ao procurador, a suspensão administrativa do pleito da CEMIG concessionária, em função do descumprimento dos frases estabelecidos na nota técnica 129-2011, na lei 8.631. Muito obrigado. Só um esclarecimento, eu imagino que o deputado está endereçando a sua sustentação oral para o item 5, que é o que trata do reajuste tarifário anual da CEMIG. Nós, por enquanto, estamos deliberando o item 4, mas já está considerado todas as suas observações, levaremos isso em consideração no item 5. Tem mais um pedido? Na verdade, também só fazer uma correção, não havia sido pedido a sustentação oral pelo representante da CEMIG, foi só um pedido de preferência. Está certo. Então, estamos no item 4, quando abrimos o item 5, faremos consideração sobre observações do deputado. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração interposto pela CEMIG em face da revisão periódica das suas tarifas em 2013. Os pontos colocados aqui no recurso são essencialmente de natureza técnica, Por isso, não foram examinados pela Procuradoria. Então, nesse caso aqui, a Procuradoria, na manifestação, adere às posições técnicas colocadas pela SRE. Conforme já demonstrado a seguir, a recomendação da SRE merece ser acolhida, senão vejamos. Quanto à proporcionalização do subsídio. A concessionária questiona o procedimento adotado para aprovação dos subsídios. Conforme salientou a SRE, a cada reajuste tarifário confrontava-se a cobertura tarifária de cada subsídio considerado no último processo tarifário com o efetivo concedido ou verificado. No meio do período de referência, de abril de 12 a março de 13, ocorreu a revisão tarifária extraordinária, no dia 24 de janeiro. Quando foi retirada a tarifa, a maioria dos subsídios, entre eles e aqueles concedidos na irrigação e agricultura e ao consumidor livre de fonte incentivada e geração incentivada. Para operar esse encontro e conto, considerou que a reversão dos referidos subsídios 10, 12 avos, do valor adiantado no reajuste de 12, abril de 12 a janeiro de 13, tendo em vista a ocorrência da ETE em janeiro de 13. Segundo a CEMIG, o correto seria realizar o cálculo diário, considerando apenas 23 dias da reversão relativa ao mês de janeiro, e que a forma de cálculo utilizado pela ANEL estaria imputando um déficit de quase 11 milhões a ser ressarcido à condicionária. No ponto, a SRE observou que, a partir do dia 24 de janeiro de 13, a condicionária, de fato, não possui mais cobertura tarifária para subsidiar os descontos concedidos à irrigação e agricultura ao consumidor livre de fontes incentivadas e à geração de fontes incentivadas, e que a CDE transformou-se na fonte de tais recursos somente a partir de fevereiro de 13. Constatou-se que, na apuração pela SFF do subsídio considerado para o mês de janeiro, as faturas contemplaram a proporcionalização das tarifas pré e pós-RTE, ou seja, o repasse relativo aos oito dias, que são entre o dia 24 e 31 de janeiro de 13, foi realizado via componente financeiro. No entanto, a reversão da previsão do subsídio concedido no reajuste de 12 não considerou essa proporcionalização tarifária, que seria o mesmo que considerar nula a cobertura tarifária para os oito dias de janeiro de 13, ou, de outra forma, implicaria na reversão de somente 23 dias na previsão do subsídio concedido no reajuste de 12. O cálculo da reversão desse subsídio foi, então, alterado de forma a considerar 23 dias de janeiro de 13 para adequar a nova cobertura tarifária obtida pela concessionária a partir da RTE, o que implicou em desconsiderar aproximadamente 4 milhões da reversão. Quanto à perda de receita provocada pela modificação da regulamentação da tarifa, esse item já foi analisado pela diretoria, que comunhou no despacho 2.262, em julho de 13, concedendo parcial o provimento, a fim de considerar o processo tarifário da distribuidora, item de componente financeiro. É bom destacar aqui que todos esses pedidos, muitos deles já haviam sido feitos anteriormente, então, houve uma repetição dos pedidos. Quanto ao cálculo do saldo da CVA, a CEMIGD questiona o procedimento adotado na apuração do saldo da CVA a compensar. O saldo da CVA a compensar é calculado fazendo a diferença entre a CVA faturada no período de referência e a CVA concedida pela ANEL, no reajuste anterior. Primeiramente, calcula-se a CVA total faturada e depois é feita a sazonalização mensal desse valor pelo mercado do período de referência para fim de comparação mês a mês com a CVA concedida na tarifa. Como houve a revisão tarifária em janeiro, o cálculo da CVA faturada foi realizado em duas partes, pré e pós revisão tarifária extraordinária e posteriormente somados, o que resultou na CVA total faturada. No entanto, para apuração do saldo da CVA, nos meses de fevereiro de 13 e março de 13, utilizou-se a CVA faturada após revisão tarifária extraordinária, ao invés da CVA faturada total. Diante disso, após a correção, a SRE calculou a diferença de aproximadamente 25 milhões a ser considerada no reajuste de 14. Quanto à apuração da CVA da rede básica, a CME questiona a apuração da CVA da rede básica, pois foram desconsideradas as despesas com o adicional do encargo do sistema de transmissão, que consiste na demanda de ultrapassar ou demanda adicional à demanda contratada. Sobre o assunto, a SRE ressaltou que, em relação aos cursos de transmissão, o tratamento tarifário, tanto no cálculo econômico quanto no cálculo financeiro, da CVA tem por base o que dispõe o contrato de concessão, ou seja, restringe aos montantes de demanda e potência contratados no período de referência, conforme a cláusula sétima. Destacou ainda a SRE que, no âmbito do processo que resultou a assinatura em 2010, do termo aditivo ao contrato de concessão, ficou evidenciado que a neutralidade plena do custo comparado com a receita restringiu-se apenas em cargos setoriais. Em razão dos riscos à questão exposta à concessionária, mercado, nível de contratação, ultrapassar perdas elétricas, penalidades, etc., os custos com a compra e transmissão de energia não foram abrangidos pela neutralidade instituída pelo aditivo de fevereiro de 2010, não sendo, portanto, passível de repasse às tarifas e eventuais efeitos financeiros relacionados a tal risco. Portanto, o prego da SEMI, nesse ponto, merece ser indeferido. Quanto ao subsídio concedido aos consumidores livres, a SEMIG solicita a inclusão de faturas referentes ao subsídio concedido aos consumidores livres de fonte incentivada, relativo ao período de setembro a dezembro de 2011, no valor de pouco mais de R$ 700 mil. No entanto, conforme observou a SRE, a apuração do subsídio tarifário relativo a esse período foi considerada em carácia definitiva no cálculo tarifário de 2012 e não houve interposição de recursos quando eventual ausência de tais faturas naquele processo. Ademais, as competências das faturas preitadas pela SEMI estão fora do período de fiscalização pertinente à revisão de 2013 e também não merecem prosperar. Quanto às perdas técnicas e não técnicas, ela solicita que seja apurada utilizando os coeficientes de variação do cliente ou do ramal, o coeficiente de variação dos transformadores urbanos e rurais de baixa tensão e também do circuito de baixa tensão por ela calculada. Sobre esse ponto especificamente, a SRD, mediante a nota técnico nº 4 e 14, informou que não foram apresentados novos elementos pela distribuidora que comprovem a necessidade de alteração no cálculo das perdas de distribuição da SEMI. Em relação às perdas não técnicas, o condicionário solicita que seja revisto o percentual considerado como ponto de partida do terceiro ciclo, uma vez que o mesmo foi definido a partir de metas do segundo ciclo, que foi estabelecido como base em outra metodologia de perdas técnicas. A empresa considera que no cúmplito geral o resultado regulatório foi o menor índice de perdas técnicas e perdas não técnicas, e que o ponto de partida de perdas não técnicas será considerado como base no percentual das perdas técnicas calculadas no terceiro ciclo. Conforme esclareceu a SIE, o submodo 2.6 do PRORED estabelece em seu item 54 que o ponto de partida para análise de perdas não técnicas será definido pelo menor valor entre as perdas regulatórias do ciclo passado e o mínimo histórico de perdas não técnicas praticadas pela empresa nos últimos quatro anos civis, a contar do último ano base de dados. No caso da CEMIGD, para definição do ponto de partida, prevaleceram as perdas regulatórias no ciclo passado, no caso, a meta do segundo ciclo. Esse valor foi definido na revisão tarifária de 2008, com base na perda técnica do próprio segundo ciclo, e, portanto, a solicitação da condicionária de se rever o ponto de partida com boa base na perda técnica do terceiro ciclo, implicaria na alteração, barra flexibilização do ponto de partida. Sobre esse ponto, o PRORED estabelece no seu item 55 que o ponto de partida para ser flexibilizado, e somente se, simultaneamente, ocorrer três situações. A primeira, haja grande distanciamento entre a perda não técnicas regulatórias no final do segundo ciclo de revisão tarifária, e a praticada, que seja constatada que o distanciamento ou não cumprimento da meta do segundo ciclo esteve atribuída a pior significativa das condições socioeconômicas da área de concessão. E também, a condicionária não possui empresas comparadas praticando perdas inferiores. Assim, conforme bem ressaltou a SRE, não há possibilidade de flexibilizar o ponto de partida com base na mudança de cálculo de perda técnica entre o seguro do terceiro ciclo. Ademais, adotar, no caso, em particular, a apuração do ponto de partida da perda não técnico com base na perda técnica do terceiro ciclo, implicaria em compensar a redução de perda técnica observada entre os dois ciclos, de 9,2 pontos percentuais para 7,84 pontos percentuais, por meio de um aumento na perda não técnica regulatória. No entanto, o que se observou é que, de fato, as perdas praticadas pela concessionária se reduziram, tendo em vista que o resultado regulatório das perdas totais para o terceiro ciclo está adequada à realidade atual da empresa, pois o valor das perdas total regulatórias sobre a energia injetada de 10,48 pontos percentuais está próximo ao valor praticado pela empresa de 10,27 pontos, entre abril e dezembro de 2013, conforme obtido nos dados no SAMP. Portanto, o pleito em encomenda merece ser também indeferido. Quanto à base de remuneração, essa questão já foi apreciada pela diretoria na 9ª reunião pública ordinária de 25 de março, ao apreciar o recurso administrativo interposto pela CEMIGD. Em síntese, a decisão foi no sentido de dar provimento parcial ao recurso de aprovar os seguintes valores. Primeiro, a base de remuneração bruta da distribuição de pouco mais de 15 bilhões de 700 milhões, a base de remuneração líquida da distribuição de quase 6 bilhões e a taxa de depreciação média de 3,84 pontos percentuais ao ano. A alteração da base de remuneração acarretou um aumento na parcela B na ordem de 53 milhões de reais. Quanto ao mercado no SAMP, o verso realizado, o funcionário constatou que os valores da demanda cadastrada no SAMP para o mês de novembro de 12 a dezembro de 12 e de janeiro de 13 não estavam coerentes com o comportamento de mercado dos demais meses, pois estavam em outra ordem de grandeza, conforme demonstrado no quadro abaixo. Desta forma, o mercado de demanda da revisão tarifária de 2013 foi corrigido de modo a contemplar os valores de demanda efetivamente realizados. O montante é maior no mercado de demanda informado pela distribuidora acarretou uma redução tarifária artificial na ordem de 27 milhões de reais que deverá ser revertida no reajuste tarifário. Vai ser corrigido esse erro. Quanto à possibilidade de migração de clientes A4 para A2, a distribuidora alerta sobre a possibilidade de migração dos clientes A4 para A2 em decorrente de mudanças de estrutura tarifária. Conforme ressaltou a SRE, não há fato gerador que comprove tal migração e portanto, não é o que se falar em perdas ao longo do ciclo. Os pontos que foram acatados anteriormente, se eles tiverem sido considerados à época da revisão tarifária da SEMIGD, resultariam no índice de reposicionamento da ordem de 4,91, conforme discriminado a seguir. Então, ela teria um aumento na ordem de, basicamente aqui, nos custos, na anuidade, na ordem de 1,18 pontos percentuais, e a remuneração do capital de 600, passaria de 580 para 618, e a depreciação dos ativos aumentaria um pouquinho, 2,4%, que somado, isso daí, daí é uma avaliação de 1,79, com reposicionamento econômico da ordem de 1,47. Então, isso, nós vamos ter agora uma concordância do aumento de 3,03 para 4,81. Então, de acordo com os cálculos da SRE, as alterações mencionadas provocarão um aumento da receita de R$ 109 milhões no próximo reajuste, sendo R$ 4 milhões relativo à alteração da reversão de subsídio, R$ 25 milhões relativo à correção de CVA, saldo a compensar, R$ 27 milhões relativo à correção de mercado e R$ 53 milhões relativo à alteração na base de emuneração. Passo ao dispositivo. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por alterar de 3,06 para 4,91, resultado da terceira revisão tarifária periódica da CEMIG, aprovado por meio de resolução homologatória 1507, cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 14. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por alterar de 3,06% para 4,91, o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CEMIG, aprovado por meio da resolução homologatória 1507, 5 de abril de 2013, cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 2014. Bem, o item seguinte, que seria o item 5, acho que aqui devemos fazer algumas considerações e até talvez um posicionamento da diretoria, que o deputado Elton Prado, ele solicita que o assunto não seja deliberado, a exemplo do que ocorreu por uma decisão judicial no caso da ENERSUL, alegando que não teria sido observado lá o rito do PRO-RED. É importante esclarecer que não é bem, não deixou de observar o rito, deputado, no caso da CEMIG e também no caso da ENERSUL. No caso da ENERSUL, houve uma decisão judicial que evidentemente a ANEL, até que ela seja eventualmente revestida, precisa cumprir. Mas no caso, o que prevê o PRO-RED é que com uma antecedência de 45 dias, as empresas mandem certas informações para permitir o processamento do cálculo do IRT e com 30 dias de antecedência, ela manda o pedido, o pleito dela, porque ela tem liberdade de formular o pleito que ela entender pertinente, e a ANEL disponibiliza esse pleito com antecedência de 15 dias, não 45 dias. Então houve, na nossa compreensão, por exemplo, na minha compreensão, um equívoco quando esse assunto foi levado à precessão do judiciário, e o judiciário talvez não atentou para essa antecedência, que é a disponibilização com prazo de 15 dias. Quanto à qualidade do pleito, isso de fato, a concessionária formulou um pleito, e no processo tarifário, esses, particularmente esses que nós estamos deliberando hoje, eles tinham uma interrogação, uma variável importante, que era a forma de repercutir nesse processo tarifário, essas medidas anunciadas pelo governo, e que resultou no decreto editado na semana passada, em que teve o propósito, como o senhor bem colocou, de mitigar em grande medida o impacto desse processo tarifário das distribuidoras, porque isso é uma exposição ao mercado de curto prazo, impactou de maneira importante. Então, na minha compreensão, não existe aqui nenhum descumprimento da regra que justificaria a não deliberação do assunto. Mas acho que é uma questão preliminar, que precisa ser apreciada pela justificação, já que foi formulado pelo deputado um pleito. Não sei se a procuradoria quer fazer alguma observação. O senhor resumiu bem a manifestação. A decisão judicial, no caso da DENESUL, disse que não foi atendido o prazo de 45 dias para que a ANEL disponibilizasse o pedido, ou a proposta de reajuste tarifário, quando o PRORET, na verdade, não estabelece dessa maneira. O PRORET estabelece que em 15 dias a ANEL vai disponibilizar a proposta feita de reajuste tarifário. Então, na verdade, do ponto de vista da procuradoria, também não enxergamos nenhum óbice para a deliberação por parte da diretoria. Mas então, eu submeto aos diretores, concordam em prosseguir com a deliberação do item 5? Sim, eu acho que é feita uma confusão entre os 45 dias e a data do PRORET, onde é claro que no processo tarifário deve ser disponibilizado com antecedência de 15 dias. E isso foi feito no caso da CEMIG, portanto, também na linha do que foi resumido pelo diretor-geral e sustentado pelo procurador, não vejo óbice na deliberação da matéria. Também não. Então, feita essa questão preliminar, solicito o secretário que chama o próximo item. A CEMIG, portanto, não vejo óbice, não vejo óbice, não vejo óbice. A CEMIG, portanto, não vejo óbice.